Quando eu era criança, a história começou, começava a relutar com espadas Então uma garota mais forte desse do justo, se prepara e vai ser derrotada Mais não importa o quanto eu tente ou quando eu treino, iguina sempre venci Eu perdi duas defesas, eu vou ficar assim, eu vou treinar muito Promete pra mim, um dia vai ser uma criança para agir do mundo Por dizer que que será assim, me responde Meu Deus, é quando eu nascer, eu nasci de prometer Eu sei que sua alma ainda vive em sua espada Carrega ela comigo porque agora que você me põe E o que realizar esse sonho foi morrer Não aceito morrer enquanto eu não realizar meu sonho Meu Deus, é quando eu nascer